A vida é doída, né? É brabo! É nóis cambada, canal clandestino Tchernel, muito tranquilo, vamos manter o karma, né? Vamos manter a tranquilidade, porque... Já tem duas horas e meia que eu tô parado nesse mesmo lugarzinho aqui. E não mexeu nada. Acho que pegou fogo alguma coisa aí pra cima. E esse povo fechou aqui a rodovia. O caminhãozinho mexeu ali, não sei se vai... Acho que vai liberar agora. Duas horas. Duas horas e uns quebradinhos. No mesmo lugar. Parado. E não é só o lado de canal, hein? Porque o lado de lá também tá parado. Porque eu tô vendo aqui embaixo aqui, ó. Ali embaixo ali, ó. Tá a parte contrária, né? E não tá passando ninguém de lá. Passou umas viaturas, passou... Passou umas ambulâncias, passou o caminhão do corpo de bombeiro. Passou... Passou isso, passou aquilo. Voou aqui uns helicópteros aqui por cima. Ó o meu caminhão passar. Tá lá, ó. Liberou o lado de lá, ó. O lado de cá aqui é bom nada, hein? E eu tava com pressa, né? Não, não tava. Eu tô com pressa, né? Tem um monte de coisa pra resolver, pra fazer. Amanhã eu tenho que viajar. E aí E aí E aí E aí Fudido, é fogo A gente não pode fazer nada, tem que só esperar Hoje Hoje eu tive a A confirmação Vamos falar assim Que só a gente mesmo Só a galera do Brasil Tem a zoeira dentro Por mais que a gente Por mais que eles tentam Com as piadas deles, os modos de ser Aquela coisa toda ali Mas eu acabei de crer que não tem como Acho que o brasileiro nasceu com a zoeira No sangue mesmo Qualquer coisa pro brasileiro é motivo de piada Eu vejo Os comentários de vocês no vídeo Levando ferro, aquela madeira sadia Aquela Tudo é motivo de Brincadeiras, são coisas que Que joga sempre aquele segundo sentido ali Aquela coisa do rir Do descontrair e tudo mais Hoje mesmo Eu tenho um rapaz lá que a gente Boa até ali Conversando com ele e tudo mais Mesmo traduzindo Tentando chegar Perto Do sentido Do sentido Aquilo que eu quero passar pra ele Tipo Se eu chegar Igual muitos de vocês escrevem E falar Tá levando ferro atrás Tipo assim Literalmente A carga tá lá atrás E tá carregada com ferro Então Obviamente Eu tô levando ferro lá atrás Mas o segundo Segundo sentido ali E a mente poluída do BR Já leva o cara Opa Pera aí Não Ferro lá atrás do caminhão Eu sei Eu sei E por aí vai Mesmo tentando Traduzindo Tentando chegar Mais próximo Não é possível Não vai Não dá Se atrás Cheguei numa obra aí Aí eu fiz a brincadeira Com o rapaz lá Ele falou assim É Não Você coloca de ré Entra de ré Porque Aí aqueles ferro Que tá lá A gente carrega primeiro E o saco por último Aí eu brinquei com ele Falei assim Ah então tá Então o ferro vai na frente E deixa o saco de fora É Ele É É Aí eu tentei de novo Né Tipo assim Aí eu falei em outro modo Né Tipo Como Tá Né O O O A barra vai ficar lá dentro Né O Né Vai ficar lá dentro E o saco vai ficar de fora Ele é dois sacos Né E os dois sacos vai ficar de fora Ele é Por que você tá falando assim Eu falei Senão deixa quieto Deixa quieto Que você não Não vai dar não Porque mesmo se eu falar Ah Aí teria que ser explícito Né Tipo Vou falar Vou colocar A minha piroca lá dentro E meus barcos Vai ficar lá de fora Mas aí É ser explícito Aí como eu falei Não é Não tem aquela coisa Não tem a zoeira Não tem Não tem aquela coisa Que a gente tem Então é inútil É inútil Não dá E as vezes E as vezes Eles fazem umas piadas Aqui que Cara demora dois dias Pra entender a piada deles Tipo assim Tem esse amigo nosso lá Que vai lá em casa De vez em quando Aí todo Todo final de semana Ele tem uma piadinha nova Pra contar Todo final de semana E é coisa Mais ou menos igual a gente Coisa Relacionada a sexo A essas brincadeiras Assim Ele conta Ele já começa a rir Ele vai rindo Vai rindo E aí você fica Com aquela cara assim Tipo Quando ele vai acabar De contar a piada Deixa eu virar pra frente O cara tá rindo Pra caralho E você tá com aquela cara De Boiando ali Porque tipo assim O que o cara tá falando Você aqui abriu Só o lado do acostamento Ali Como é que é Porra Esse tempo todo parado aqui Quebrou minhas pernas A outra aí foi a pé Ele desce na pé de novo Fala da puta Entra na minha frente Freando E não tem jeito Galera É questão de cultura Obviamente Cultura Modos Sei lá Porque eu vejo também Que eles Pra eles aqui Os americanos É muito esbocado É muito Não é Não é educado Não é o jeito que eles falam Tudo mais Então tipo assim Eles tem aquela coisinha Com o americano Que fala que o americano Ele é muito Ele é muito mal educado Fala alto Xinga muito E Esse tipo de coisa assim Coisa que eu já me identifico Tipo assim Já me identifico Com pessoas assim Como tem um ditado E as pessoas que xingam mais Aquelas tem mais possibilidade De serem mais sinceras Do que aquelas outras Que seguram pra Dentro de si mesmo Tinha até uma pesquisa Que fala sobre isso Se é verdade Eu não sei Tá indo muito devagar A gente vai Quase parando E resumindo E concluindo Só acho que só o BR Tem a zoeira dentro mesmo Acho que só o brasileiro Consegue ver Duplo sentido em tudo Tudo que o brasileiro Fala e vê Ele consegue colocar Ele consegue colocar Uma piadinha em cima Ele consegue colocar Um sentido meio Meio estranho em cima Tem jeito não Ah só tá a faixa Faixa da esquerda Ela tá fechada Acho que tá aberto Só a faixa da direita Vai dar duas horas Já e nada Era pra eu ter chegado Lá 11 e meia Aqui das quatro faixas Que tem Vai virar só uma Não duas Uma ou duas Parece E se o acidente Foi do lado de cá Não entendi O porquê Que eles fecharam O lado de lá também Como se diz Vamos tocar o terror Na vida de todo mundo Não entendi Vou ficar nessa faixa aqui Pelo menos dá pra me pegar lá Pra ver o que é Se eu passar pra faixa de lá E o baú dos outros caminhões Vai cobrir E não dá pra Pra mostrar aí pra vocês Clandestina alerta Olha lá A treta lá E o lado de lá não deu nada Eles fecharam o lado de lá também Tá um guincho Caminhão da Swain Bombeiro pra caralho Polícia Neguinho que coloca os cones na rodovia Bombeiro E pegou fogo de barna ponte ainda Olha aí Caraca mano Queimou foi tudo Olha lá Não sobrou nada Ainda puxou pra de barna ponte Queimou de barna ponte Que bosta hein Vou acertar do norte aqui Porque eu mostro ele Que treta hein É Apesar que Se a gente for olhar bem mesmo Aí né Em uma hora e meia Duas horas Eles conseguiram domar o fogo Todinho do caminhão Por um lado Eles são bem eficientes Mas é Freud A doida O cara tá dirigindo O caminhão de boca Aí quando é fé Começa a ver Fumaça aí E fogo né Não deve ser nada bom E lá de lá Agora a fila tá parada É de lá Olha lá o congestionamento É a hora que a pessoa Tem que ficar tranquilinha De boa né Porque Mata o cara de raiva Obviamente nesses casos Estamos falando de acidente Então Mas mesmo assim O lado deles de lá Não tem necessidade De parar aqui lá A rodovia não é pequenininha É bem larga Olha o tamanho Da ilha no meio Que divide uma faixa da outra Mas aí não Questão de segurança Deles aí Eles vão lá E fecham tudo Não tem nem sabendo Aí a galera Fica aí ó Parada aí ó Se pra carro é chato Já é ruim Imagina pra gente Com caminhão né Que tem que estar Respeitando horário E tudo mais A gente trabalha aí Com relógio Contando os minutos né Aí com essa trem dessa É complicado Mas já saímos do trásito Agora tá tudo livre Obviamente Vamos lá ver se eu solto Essa carreta rapidão lá E voltar pro pátio E zozear aqui ó O negócio Vamos lá pra longe Que hoje vai ter O jogo do Brasil Brasil Ziu 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 Vamos lá assistir Obviamente Ir pelas próximas Duas semanas Já tem vídeo Carregado no canal Esse daqui mesmo Que eu tô gravando hoje Ele vai sair bem Mais pra frente Já organizei tudo Pra deixar vocês Bem Servido aí Com as novelas Foi uns 15 dias aí De edição Direta né O computador cheio Tava pegando fogo Pegando fogo A memória travou Aquela bagunça toda O tanto de vídeo Que eu tava editando Um atrás do outro Um atrás do outro Pra colocar nesse período aí Curtiu Deixa like Compartilha aí Com a galera de vocês Vamos ficando por aqui Beijo na bunda Até a próxima Um 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 Um